Olá, tudo bem? Está no ar o TV Alba Informa. A deputada Cláudia Oliveira, do PSD, registrou aqui na Assembleia Legislativa da Bahia uma moção de aplausos pelo Dia Internacional da Luta contra a Endometriose, celebrada no dia 8 de maio. A ex-prefeita de Porto Seguro considera que combater a endometriose requer uma abordagem multidisciplinar envolvendo conscientização, diagnóstico precoce e acesso a tratamentos eficazes. Para saber mais sobre essa notícia, continue ligado na programação da TV Alba e fique sempre bem informado. Acesse também o nosso site al.ba.gov.br e siga a TV Alba nas redes sociais no YouTube, Instagram e Facebook. A gente se vê!